Zipa, baby, México Zipa, baby, México Zipa, baby, México Zipa, baby, México Y daré la oportunidad a estas cositas Y si no, voluntarios Zipa, baby, México Felicidad y tranquilidad Como ellas hay miles de perros en el refugio Lo compré Adopta un perro Ellos están deseando que vaya y lo salve Solo quiere dormir calentito Y sobre todo mucho amor Os presento a Anália La adoptamos hace cuatro años y medio Y es lo mejor que nos ha pasado La verdad es que es una... Están muy mimadas y muy queridas Hola, os presento a Kiko Lo adoptamos hace dos años y pico En la protéptora de Málaga Y la verdad es que es una experiencia maravillosa Y está todo súper bien A pesar de tener los dos perros Y animamos a la adopción Y nos a la compra Ella es dulce Y lleva ya dos añitos conmigo Y lo que me conmovió de ella Fue esa tristeza, ese sufrimiento Todavía le queda mucho a ella Pero poquito a poco Y la verdad que da muchas satisfacciones Yo recomiendo que se adopte Y ya está Ela é chica, tem 10 anos e há três anos a abandonaram dentro de um transporte, em uma carreira. Graças a sua proteção, a conheci e desde então, tem dois papis. Não compres, adopta. 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 Não compre. Adopta. Não compre. Não compre. Não compre. A lo largo de este vídeo habéis podido comprobar os sufrimentos que passam cada um deles. Nós, os voluntários, fazemos que seu dia a dia, dormindo sobre o cemento, os calurosos dias de verano e as frias noches de invierno, se vuelvan a menos a base de comida, cariño, ilusión, mimos e, sobre todo, medicina, que muitos os precisam. Necesitam uma casa urgentemente. Já veis como está. Haste voluntário. A experiência te muda a vida. É super gratificante. Na verdade, eu sei com você. Eu sei com você. Eu sei com você. Eu sei com você. Vamos lá.